E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Juney, trazemos mais um vídeo aqui para o canal E bom galera, dessa vez aqui, eu vim trazer aqui para vocês um addons muito top aí Para o nosso Minecraft Pocket e vídeo, beleza? Então galera, esse addons aqui que eu vim trazer aqui para vocês, vai estar adicionando aí novos leões aí no MCPE, tá? Então galera, já vai deixando seu like aí e também se inscreve aí no canal se você ainda não fugiu, tá? Eu vou deixar o download desse addons aí na descrição para vocês estarem baixando, beleza? Então galera, esse addons aqui vai estar funcionando só na versão 1.8 Então se você não tem essa versão aqui galera, baixa aí que eu vou deixar ela na descrição, tá? Então galera, esse addons aqui não vai estar sendo modificado nenhum item, tá? Então ele vai estar sendo adicionado aí no MCPE, tá? Então ele não vai estar sendo modificado e sim acrescentado aí no MCPE Como se fosse aí um novo mob mesmo Então ele vai ser acrescentado aí no MCPE Como se ele fosse aí um novo mob mesmo do Minecraft PE, tá? Eu vou estar mostrando para vocês esses leões aqui, cara, que estão muito top mesmo, tá? Deixa eu estar mudando aqui a visão Então galera, a gente vai ter esse leão aqui, olha, bem grande mesmo, olha que top Tá muito fera mesmo a textura dele Ele também faz alguns sonhos aí muito fera, tá? E beleza galera, vai ter também aqui esse filhotinho aqui também, olha, que tá muito top mesmo, tá? E vai ter esses dois tipos aí, se eu não estiver enganado, tá? Deixa eu ver Isso galera, só é esses dois tipos aí, tá? E ele galera vai estar sendo spawnado aí no seu mundo, beleza? Então quando você criar aí um mundo ou quando você instalar ele Aí você pode estar achando aí ele no seu mundo, tá? Então ele vai estar aí spawnando automaticamente no seu mundo E bom galera, no final do vídeo eu vou estar ensinando para vocês A como está fazendo aqui a instalação desse addons, beleza? Então galera, para você estar usando esse addons aqui Você tem que ativar essa nova opção aqui, né? No caso não é nova aí Mas você tem que usar essa opção aqui, olha Usar jogabilidade experimental, tá? Para você poder estar usando esses novos addons Que está sendo aí adicionado no MCPE, tá? E no último vídeo galera, eu trouxe para vocês aí Como está adicionando aí tigre aí no seu MCPE, tá? Então se você não viu o último vídeo, dá uma passada lá, tá? Então você pode estar adicionando os tigres, né? Que eu trouxe para vocês E também esses leões aqui, tá? Então você pode estar tirando aí esses dois tipos de mob E ele não vai estar modificando nenhum mob galera Então vai ter todos os mobs aqui do MCPE Inclusive o leão aí Como se fosse mesmo o novo mob do MCPE Então galera, só está saindo addons top aí, tá? Então esses addons aqui parecem muito com o mod, tá? Então por isso que eu estou chamando aqui de addons mod, né? Porque é muito parecido com o mod Porque não vai estar modificando E sim acrescentando, tá? E daqui para frente só vai estar lançando addons muito top E eu vou estar trazendo para vocês, beleza? Bom galera, você também pode estar domando esses leões aqui, beleza? Então você chega perto dele aqui E clica aqui, olha, em alimentar, tá? Deixa eu estar clicando aqui E beleza galera É, beleza Já dominei ele que isso não tiver enganado Aí você pode estar colocando ele aqui galera Para sentar, tá? Para sentar e também para ficar, beleza? Então você pode estar domando esses leões aqui E é isso galera, agora eu vou estar ensinando para vocês aí A como está fazendo a instalação aqui desse addons, beleza? Como você está vendo, olha, ele está me seguindo Beleza, olha, está me seguindo aqui Então para onde você ir Ele vai estar te seguindo A gente está colocando ele aqui para sentar, velho Se eu colocar ele para sentar Ele não vai estar me seguindo, olha galera Ele fica meio que travado ali, olha E ele não vai estar andando, beleza? Mas é isso galera, agora eu vou estar ensinando para vocês A como está fazendo aí a instalação E bom galera, para você estar fazendo a instalação aqui desse addons É muito fácil Primeiramente você vai precisar de um administrador de arquivos, né? Como eu sempre falo para vocês E eu estou usando aqui o Xpile Explore Que é de graça lá na Play Store, tá? Então para mim aí é o melhor administrador de arquivos aí para o celular, tá? E bom galera, depois que você baixar o arquivo Que vai estar na inscrição É só você estar clicando nele E quando você ir no administrador de arquivos, galera Você clica em download, tá? Aí você clica no arquivo quando você baixar E pronto Vai dar ali, olha Importação iniciada, né? Porque já vai estar entrando para o seu Minecraft Quando você clicar no arquivo Você vem aqui em opções E vem aqui, olha aí, em recursos globais, tá? Aí você vai aqui, olha Esse leão É textura e pequena E você vai ali no maisinho E no último vídeo, galera Eu trouxe aqui, olha O do tigre, tá? Agora do leão É só você estar adicionando E está voltando E já vai estar salvando, beleza? E bom galera Depois é só você estar clicando aqui, olha Em jogar E você vai aqui em criar novo mundo, tá? Criar novo mundo E ok, galera Agora você vem aqui em pacote de textura Vai aqui Vai no maisinho E pronto E aqui em pacote de comportamento A mesma coisa Vai no maisinho E pronto E depois, galera Você vem aqui em jogo E vai aqui, olha E ativa Essa opção aqui Que eu esqueci de falar aí no último vídeo, né? Essa usar jogabilidade experimental Aí você clicou E ela ativou E pronto É só você estar criando aí o seu mundo, beleza? Mas então é isso, galera Se você gostou Deixe seu like aí E também se inscreve aí no canal Se você ainda não for inscrito, beleza? Mas então é isso, galera Valeu Falou Fui 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 Fui